Bem vindos pessoal a mais um vídeo Vamos então continuar a cena Não sei se estes chegueis Vamos ver se é para matar tudo Holy shit já nos viu Vias não me meter com eles, mas não tem medo nenhum Aqui é uma pistola Não dá para passar por baixo do helicóptero Que é fascinante Não largaram nada, nem balas Jesus Christ Ok, escutem-me Eu repelo primeiro Plante a bomba na janela Quando se esclarece Você põe toda a sala com tudo que você tem Entendi Ok, vamos fazer o rapel então Nota-se mesmo que aquilo é tipo Pronto, não é 2D Digamos assim Olha, até está engraçado F***, eu odeio Heitz Eu não acredito que estamos passando com isto Lynch, o briefcase está lá E o Redomoto não nos verá até que ele está morto Ah, se você dizer Esta parte é que o cara vai doar mil balas no fuzil E pronto, ele não morre 5 4 3 2 1 Acho isso porcaria Eu acho que ele tinha me afastado mais um bocado Morri mesmo O que o diabo está errado com isso? O que o diabo está acontecendo com mim? O que o diabo está acontecendo com mim? Como posso deixar isso acontecer? Seu afeto Seu afeto Seu afeto Seu afeto Seu afeto Seu afeto Certo Seu afeto Mas eu tenho o управo Isso Vamos pegar o King Oster! O que você está esperando? Pegue o cartão de cartão! Eu lhe ganhei isso há muito tempo. Eu pego as minhas mortes. Vamos! Você é o que está falando de manter o movimento. Algumas coisas não deveriam ser pressionadas. O que foi isso? Nada. Vamos só ir para os elevadores e sair daqui. O gajo corta. As vítimas pelo olho. Como ele, não é? Faz a mesma marca que ele tem. Os outros. Este gajo ficou todo espatado de vidros. Com o lixo aqui. Ok, ok! Ok não, lindos! Nada na minha frente assim não dá nada. Eu vou mandá-los a todos separados. Vou recuar um bocado. Se não não dá. Ainda não dá nada. Ainda não dá nada. Ainda não dá nada. Ainda não dá nada. Eu estou fazendo um bagagem. Onde está? Quero que eu estou! Onde está? Onde está? Ah, é no... é no Tav. Oi! Oi, o enxopulou! Que cena! Eu queria uma machine gun man! Oh, brutal! Tantas balas! Estar aqui uma parte, que se chama pescoço. Ah, não vai ser! Estava lá! Não quer matar pessoas que não devem. Ah, não é. Pegaste tudo? Epa, isto é muito chinês, por acaso. Está bem, não é? Pois, o problema é que isto não tem. Não dá para mandar. Não dá para mandar. Não dá para mandar. Tem que vir mesmo eu. Parece que não há comandos para... Oh, chefe! Tentando-se. Tentando-se. M Foa de mim é? Ui, mette aqui, mette aqui. Ah, panora. Tentando-tentando. O que é isso? Ele foi marcado. Estou muito bem! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ai meu irmão! Uma pontezinha! Um cara, três reis a te esperar para este reis e ninguém mato! Isto é incrível! Cover, fantástico! O que és o granada?! Apercveni! O granada! Muita terror. Um terça extra chalera, se precisar... Aperca a pele! O resto! Só estou a chegar uma coisa, já vi que o elevador do outro lado está aberto. Bora todos! O que é que você fez com o retomoto? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Estar aqui, todos vocês. Quem é o que você fez? Quem é o que você fez? O que você fez? Vamos lá, Chelly! Isso não é o momento! Sim, só o que você fez. Just keep it cool. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu não sei se isto é a continuação, mas... Pronto, eu vou continuar. Está tudo bem. Só preciso sair do carro. Estamos quase lá. Chegamos!